Olá, meu nome é Eduardo Berter, eu sou médico urologista especializado em medicina sexual e hoje nós vamos conversar sobre transtornos do orgasmo e da ejaculação. Aqui está a minha declaração de conflito de interesse. Então, primeiro eu queria chamar a atenção da prevalência dessas disfunções aqui no nosso meio. Esse é o estudo da professora Carmita Abdo, muito bem conduzido, é um estudo um pouco antigo, mas ainda é a realidade brasileira. Então, por exemplo, disfunção sexual, quase metade da população masculina tem. Ejaculação precoce, você vê quase que um quarto da população sofre desse mal. Então, é uma doença bastante prevalente. Aqui, deste mesmo estudo, há frequência de dificuldade em atingir o orgasmo. É muito mais comum entre as mulheres. E conforme a pessoa vai ficando mais velha, aumenta a chance de ter dificuldade para atingir o orgasmo, como a gente pode ver neste gráfico aqui também do estudo da professora Carmita. Então, eu vou resumir rapidamente como ocorre o clímax sexual masculino. Lembrando, hoje aqui eu vou falar apenas da sexualidade masculina. Então, primeiro é a emissão espermática, eu vou falar daqui a pouco, é quando o sêmen é depositado na uretra, perto ali da próstata. Depois vem a ejaculação, que é a própria expulsão do sêmen pelo pênis e que ocorre conjuntamente com o orgasmo. Aqui seria um resumo, assim, um desenho simplificado da anatomia reprodutiva masculina. Então, a gente pode ver a próstata, que é o órgão que produz o sêmen. Os testículos produzem os espermatozoides e aqui o canal deferente, que conduz os espermatozoides até a vesícula seminal, que fica próxima aqui à bexiga. Então, como ocorre a emissão espermática? É basicamente um reflexo neurológico do sistema simpático, que é despertado pelo estimulação erótica ou tátil genital, ocorre contração dos órgãos reprodutores, que eu já mostrei, do epidídimo, do vaso deferente, do duto deferente, da própria próstata, da vesícula seminal. Ocorrem contrações simultâneas e o sêmen é depositado na uretra prostática. E depois vem a ejaculação. Isso, obviamente, uma fase praticamente já ligada na segunda fase, que é a ejaculação. É um reflexo parasimpático. São várias contrações involuntárias. É muito difícil já controlar essa fase da ejaculação. São, em geral, 3 a 7 contrações em menos de um segundo cada uma delas. E ocorre também uma contração da musculatura bulbo-cavernosa, do assoalho pélvico. O colo da bexiga também precisa contrair e para o sêmen não ir para dentro da bexiga, para o sêmen sair pela ureta. Então, todo esse fenômeno ocorre em segundos. E o orgasmo, propriamente dito, que ocorre conjuntamente com a ejaculação, é a sensação prazerosa associada a essa fase da ejaculação. É um evento totalmente psíquico que pode sofrer influências de outros fatores. E participam desta sensação várias regiões do sistema nervoso central. Agora eu vou falar um pouco sobre as definições e a terminologia usada para essas disfunções. Então, primeiro, ejaculação retardada, inibida ou atrasada é quando existe uma estimulação, precisa ter uma estimulação muito exagerada para atingir o orgasmo ou a ejaculação. A anejaculação é quando não existe nenhuma presença de sêmen. Então, só pra dar um exemplo, é naquele paciente, por exemplo, que operou de próstata, tinha um tumor, um câncer de próstata, removeu a próstata, como eu já mencionei, a próstata que produz o sêmen. Então, esse indivíduo, ele goza seco, ele tem prazer, tem orgasmo, mas não sai esperma. A anorgasmia, por sua vez, é quando o indivíduo tem uma dificuldade ou não consegue sentir o prazer, independente da ejaculação. Continuando em terminologia, aspermia é ausência total de contração que eu já mencionei aqui. Então, seria, por exemplo, um paciente que é lesado medular, ele não tem nenhuma contração, não sai esperma de maneira nenhuma. E a ejaculação retrógrada é quando existe, em vez do paciente ejacular pra frente, em direção à uretra, o sêmen vai para a bexiga. Então, ele tem uma ejaculação para trás. Agora, nós vamos conversar sobre ejaculação inibida ou retardada. Então, lembrando, é a dificuldade persistente ou recorrente em atingir o orgasmo, mesmo após uma estimulação sexual erótica adequada. É uma condição que causa muita angústia e sofrimento, não só pelo homem, também pela parceira. E, em geral, não existe, assim, alguma definição, mas, em geral, a gente define como, com penetração, 20 minutos tentando atingir o orgasmo e não conseguir. Essa é a definição da Sociedade Americana de Psiquiatria. É bem menos comum que a ejaculação precoce. Como eu já mencionei, a ejaculação precoce é quase um quarto dos homens. É mais prevalente em homens mais velhos. E aqui nós temos uma estatística de 0 a 3% da população geral pode sofrer de ejaculação inibida. E aqui, quando eu falo de ejaculação inibida ou atrasada, é mais ou menos sinônimo com orgasmo atrasado ou ausência de orgasmo. Aqui, algumas causas orgânicas de ejaculação inibida ou retardada. Então, eu chamaria a atenção, talvez, pela medicamentosa, especialmente o da família de antidepressivos. A gente sabe que eles podem retardar a velocidade da ejaculação. Algumas cirurgias benignas para a próstata, aquela feita pelo canal da urina, também pode ocasionar alguma afecção e dificuldade para atingir o orgasmo. Outras causas de ejaculação inibida, basicamente, alguma doença que interfira na inervação do sistema reprodutor masculino. Com o envelhecimento, é comum haver uma degeneração corpuscular da própria bainha que vai revestir os neurônios, a inervação de todo o sistema também envolvido. Por isso que a gente consegue, na nossa clínica diária, atender pacientes mais velhos que têm dificuldade em atingir o orgasmo. Causas psicológicas, também existem várias razões para isso. Geralmente, alguma agressão inconsciente, às vezes, excitação insuficiente, ou um paciente que está muito acostumado com a própria autoerotização, masturbação muito frequente. E já tivemos casos de homens que têm medo de gravidez e medo de alguma DST. O diagnóstico é primariamente feito pela conversa do médico ou do profissional de saúde sexual com o paciente. Você tem que saber se ele consegue atingir orgasmo por masturbação, porque aí é um dado muito importante, e tentar excluir patologia orgânica e medicamentosa também, como eu já mencionei. Então, a história sexual aqui é um fator bastante importante no diagnóstico. O tratamento da ejaculação inibida ou retardada é basicamente psicoterapia sexual, conduzido por um profissional da saúde mental. Tentar reduzir a ansiedade desse paciente. A gente sabe que a ansiedade também é um fator bastante importante. E tentar aumentar a excitação desse indivíduo. Com relação ao tratamento medicamentoso, é muito difícil no mercado medicamentos que facilitam a ejaculação. Existem duas famílias de medicamentos que poderiam ajudar. E aqui existem alguns exemplos, mas eu diria que na prática médica é muito difícil e é muito raro a gente ter sucesso no tratamento medicamentoso de ejaculação inibida ou retardada. Falar agora um pouco sobre ejaculação retrógrada quando o sêmen não é expulso pela uretra e sim vai na via oposta para a bexiga. Então aqui mostrando a anatomia novamente, por que isso acontece? Porque não existe relaxamento do esfínter, perdão, não existe contração do esfínter entre a bexiga e a próstata durante a ejaculação. Então o sêmen volta para a bexiga. Aqui seria uma causa cirúrgica. Vocês podem ver aqui que é uma alça de ressecção. Então aquela cirurgia da próstata benigna, ela acaba destruindo essa porção entre a uretra e a próstata. O canal ficaria aberto permanentemente. Então quando o paciente ejacula, o sêmen ou boa parte do sêmen vai para a bexiga. Causas neurológicas são diversas. Lesado medular, por exemplo, é um outro exemplo. Por exemplo, pacientes submetidos à cirurgia do reto ou cirurgia do ânus para câncer também podem ter esse tipo de complicação ejaculatória. Alguns medicamentos podem ocasionar essa ejaculação retrógrada. A que eu chamaria mais atenção e que é da minha prática seria o alfabloqueador tansulosina, que é um medicamento primariamente oferecido a homens com próstata aumentada e que tem dificuldade em urinar. Então a tansulosina existe no mercado brasileiro e no mercado mundial. Ela tem como efeito colateral produzir a ejaculação retrógrada. Uma vez descontinuado o produto, o paciente volta a ejacular normalmente. E temos casos indefinidos também em uma grande população de homens que podem ter ejaculação retrógrada. Bem, o diagnóstico também é óbvio que é autodescritivo. O próprio paciente vai te informar isso. História médica é importante para saber se ele foi submetido a alguma cirurgia, como eu já mencionei. Em alguns casos a gente pode coletar o exame de urina pós ejaculação para saber se tem esperma dentro dessa amostra de urina, confirmando então uma ejaculação retrógrada. O tratamento, basicamente, se for de causa medicamentosa, você vai descontinuar o medicamento. Alguns agentes adrenérgicos podem ser usados, mas existe uma taxa grande de efeitos colaterais cardiológicos. Então eu não sou favorável a usar isso. E muitas vezes eu costumo falar para o paciente que se ele já é um senhor e se ele já não tem interesse em reprodução, a ejaculação retrógrada e nada vai mudar a sua atividade sexual. Ele pode conviver com isso e de maneira que o prazer, o orgasmo, vai ser sempre o mesmo. Bem, agora nós vamos conversar sobre a ejaculação precoce, que como eu já mencionei é uma disfunção sexual muito comum no sexo masculino. E vamos conversar agora sobre a definição. Existem várias definições na literatura. Eu vou mostrar várias delas aqui, mas muitas eu não concordo. E talvez a que eu mais goste de utilizar é essa que diz que a ejaculação, durante ou logo após a penetração, antes que o indivíduo o deseje. Essa foi uma definição que a Sociedade Brasileira de Urologia conceituou em 2002, mas que eu na minha prática gosto de utilizar. E a Sociedade Internacional de Medicina Sexual define como sendo uma ejaculação sempre ou quase sempre até um minuto após a penetração vaginal. E, importante, tem que causar consequência negativa, como incômodo, frustração, angústia e uma resistência à intimidade sexual do casal. Então, essa é a definição que a gente utiliza até hoje no mundo todo. A prevalência, voltando ao estudo da professora Carmita, cerca de um quarto a um terço dos homens vai experimentar a ejaculação precoce na sua vida. A maioria deles tem parceira fixa. E 70% referem redução no prazer sexual devido a uma ejaculação precoce. Aqui, mostrando novamente o estudo da Carmita Ábido, onde nós tivemos aqui um quarto dos homens sofrendo da ejaculação precoce. Esse é um estudo de homens acima de 18 anos, uma população acima de 3 mil homens pesquisados. As causas de ejaculação precoce também é um debate bastante grande na literatura. Existem dados de hiperexcitação do reflexo ejaculatório. Alguns acreditam que poderia ser hipersensibilidade da glande. Alguma deficiência na sensibilidade genital impedindo que tais pacientes poderiam perceber o momento da ejaculação. Essa é outra teoria. E o papel da ansiedade. Eu diria que hoje, com tudo que nós conhecemos sobre esse fenômeno, essa doença de ejaculação precoce, a ansiedade do homem, a ansiedade de desempenho, pode e é a causadora dessa latência ejaculatória encurtada. Ele fica tão ansioso, querendo tanto dar prazer à sua parceira ou ao seu parceiro, que acaba tendo essa ejaculação muito rápida. Bem, nós como profissionais da saúde temos que avaliar o paciente. A avaliação é meramente uma conversa. O paciente, em geral, chega bastante angustiado, bastante ansioso. Muitas vezes vem aos pares, vem com a própria parceira. Muitas vezes a parceira acha que pode ser culpa dele, que pode ser egoísmo dele. Então, nosso papel é orientar o casal com respeito a isso. Então, temos que investigar algum problema neurológico, algum problema orgânico e saber também se ele tem algum problema de ereção que possa estar contribuindo para essa ejaculação rápida. O tratamento é dividido basicamente em terapia sexual, psicoterapia sexual, medicamentosa e algum tratamento tópico. Vou falar um pouco de cada um. Terapia sexual já foi descrito há muitos anos e tem como objetivo fazer com que o paciente consiga ter a habilidade de saber quando ele vai ejacular. para ele tentar controlar, muitas vezes, retirar o pênis do entróito vaginal para conseguir controlar a ejaculação e o orgasmo. Outro princípio da terapia sexual é combater a ansiedade e melhorar a autoestima. Aqui, alguns exercícios que já foram descritos há muitos anos, mas até hoje podem ser úteis para alguns pacientes, são as técnicas de comportamento. Então, são exercícios masturbatórios que podem ser feitos com a presença da parceira, que ela pode sim colaborar com esses exercícios. A terapia sexual deve ser conduzida por um profissional, um psicólogo ou uma psiquiatra que atue na saúde sexual do paciente. Então, as sessões podem ser até três vezes por semana e, em geral, os pacientes recebem alta de quatro a seis meses. E muitos colegas psiquiatras também conduzem a terapia sexual associada à terapia medicamentosa, que eu já vou mencionar a seguir. Então, nós temos várias famílias que poderiam ajudar no tratamento da ejaculação precoce e eu chamaria a atenção especificamente para os antidepressivos, que, como nós sabemos, eles têm como efeito colateral atrasar a ejaculação. Então, a taxa de sucesso é quase 50% a 60%. Em geral, os pacientes ficam bastante satisfeitos com o uso de antidepressivo. A duração do tratamento é ainda um ponto de interrogação. Em geral, o paciente deve usar o antidepressivo continuamente. Quando ele deixa de usar o produto, pode voltar a ter ejaculação rápida. E ele atua em vários sistemas, mas basicamente ele também é um inibidor da recaptação da serotonina, que eu vou mostrar adiante, e isso também ajuda a atrasar um pouco a ejaculação. Então, acredita-se nos indivíduos sem ejaculação precoce que o sistema nervoso central tem uma ação inibitória sobre o sistema simpático, então atrasando um pouco esse processo de ejaculação. A serotonina tem um papel fundamental também em retardar um pouco a ejaculação. Nos pacientes que têm ejaculação precoce, parece que essa via da serotonina estaria inibida, por isso que os inibidores da recaptação da serotonina, que são os antidepressivos, eles aumentariam a concentração aqui nessa fenda pré-sináptica, que é uma sinapse entre dois neurônios, aumentaria a concentração de serotonina nessa região, promovendo assim uma ejaculação um pouco mais demorada. Mostrando aqui alguns antidepressivos que nós temos disponíveis no mercado, a paroxetina é a que eu uso mais frequentemente, é uso contínuo, diário, apresenta poucos efeitos colaterais, a fluoxetina também pode ser usada, a clomipramina é utilizada há muitos anos já, ainda com bastante sucesso, e outra opção seria a sertralina. Então, são vários antidepressivos que atuam na promoção da ejaculação retardada, para retardar um pouco a ejaculação. Importante frisar ao paciente que uma vez começado o tratamento, existe um período de impregnação do sistema nervoso central, que pode demorar de 7 a 14 dias, em geral. Então, para tirar um pouco da ansiedade, ele começa a tomar o produto, acha que imediatamente já vai conseguir segurar um pouco o orgasmo. Não é verdade, precisa demorar ao redor de duas semanas. Antigamente, a gente tentava usar o antidepressivo apenas na demanda, mas o índice de sucesso não era suficiente na maioria dos pacientes em que a gente utilizou. Bem, aqui eu estou mostrando um estudo da paroxetina, que foi publicado em 2019. É uma revisão sistemática e uma meta-análise. Então, hoje a paroxetina é considerada o melhor antidepressivo para combater ejaculação precoce. Então, nessa publicação foram incluídos quase 500 estudos, sendo que 19 foram considerados de relevância científica e incluídos nesse trabalho. E a paroxetina aumentou o período de latência intravaginal ejaculatória em três vezes. Então, resumidamente, o paciente conseguiu atrasar a ejaculação dele três vezes. Então, se ele tinha a ejaculação em um minuto, ele foi para três minutos. Então, pode parecer pequeno, mas é considerado muito significativo esse atraso na ejaculação. Aqui é uma outra molécula, que é a dapoxetina, que na verdade é a única molécula que é de bula recomendada para ejaculação precoce. Lembrando que os antidepressivos são todos com prescrição off-label, ou seja, nenhuma prescrição dos antidepressivos recomenda para ejaculação precoce. A dapoxetina foi introduzida no mercado há mais ou menos 15 anos. Eu tive a felicidade de participar do estudo clínico promovido aqui há 15 anos atrás. E a diferença da dapoxetina, que não é um antidepressivo, embora seja um primo da paroxetina e da floxetina, mas ela deve ser usada apenas na demanda, ou seja, uma a três horas antes do ato sexual. Esse é um estudo que eu participei, que foi publicado há mais de 10 anos atrás, e que atingiu um sucesso perto de 40% dos homens responderam que o sexo era bom ou muito bom usando a dapoxetina na demanda. Aqui é um estudo mais recente da dapoxetina, publicado no ano passado, e também uma revisão sistemática e uma meta-análise. Então foram levantados mais de 270 artigos, oito preencheram os requisitos para compor esse trabalho, numa população de mais de 8 mil homens estudados, e foi usada a dose de 60 miligramas, lembrando que existe também uma dose de 30 miligramas, e houve um aumento da taxa de ejaculação intravaginal de 1,6 vezes, que também é considerado importante, embora, como vocês viram aqui, menor do que a paroxetina. Então, hoje aqui no Brasil nós temos a dapoxetina disponível apenas por manipulação. Nenhuma indústria farmacêutica é dona da molécula aqui no Brasil. Com relação aos inibidores da fosfodiesterase tipo 5, que são os medicamentos indicados para disfunção erétil, não existe nenhuma recomendação que se utilize para ejaculação precoce, a não ser que o paciente sofra de disfunção erétil associada à ejaculação precoce. Então, essa é a conduta que a gente tem adotado. Se o paciente sofre de ejaculação precoce, é jovem, não tem nenhum problema de ereção, não deve-se recomendar o uso dessa família de medicamentos. Com relação à terapia tópica, como cremes, existe na literatura bastante citação sobre isso. A minha experiência é muito pobre, eu não acredito que ajude. Eu acho que os resultados que eu já obtive na minha clínica diária foram bem ruins. Mas, especialmente na Ásia, em países asiáticos, existe uma forte recomendação para se usar cremes que, teoricamente, tiraria um pouco a sensibilidade do pênis, da glândula, durante o ato sexual. E falando de cirurgia, rapidamente, não existe nenhuma cirurgia hoje recomendada para tratar a ejaculação precoce. No passado, alguns colegas faziam o que a gente chamava de neurotripsia. Era uma cirurgia como se fosse uma cirurgia de fimose, que teria a proposição de denervar a glande. Mas, os resultados foram bem pobres, muito pouca eficácia nesse procedimento. Então, está totalmente proscrito. Então, para concluir, a ejaculação precoce é uma disfunção sexual muito frequente. É um distúrbio de fundo emocional, psicológico, devido à ansiedade de desempenho. A terapia sexual deve ser adotada, associada ou não, ao uso de medicamentos antidepressivos. E o papel da parceira ou do parceiro é muito importante para a melhora da vida sexual de ambos. Então, eu agradeço muito por poder ter contribuído aqui para esse canal exclusivo aqui. Muito obrigado!